Chegando aqui, mais uma vez, trazendo aqui um vídeo interessante de uma casa pequena com três dormitórios. Um modelo bem bacana aqui, tá? Diferente de outros aí que estão no canal. Desta vez, a gente traz um modelo em 3D para você se inspirar. Você que já tem um terreno e quer fazer uma casinha bacana com três dormitórios, sendo um dos quartos com suíte e closet. Olha esse projeto, que show, gente! Aqui é um modelo em 3D e eu vou apresentar aqui um pouquinho, falar um pouquinho do modelo para você que já tem o espaço, agora está querendo construir a casa. Então, pega a visão aqui, o que está? Joia! Aproveita aí, deixa aquele joia, deixa aquele like bacana aí, deixa aquele comentário e se inscreva aí no canal, tá bom? Para interagir aí com a gente aqui do outro lado. Fortalecer o canal, sempre trazendo aí um modelo de planta 2D e 3D, tá? Para você aí. Então, aqui nós temos aqui a varanda, está aqui na frente, ó. Aqui é uma sala super grande, ó. E aqui eu tenho o quarto de casal, olha, entrando por aqui, ó. Está no quarto de casal com um closet. Gente, está demais o projeto. É um closet e o banheiro aqui, ó, nessa parte. Esse modelo a gente já tem a cozinha nos fundos, que está aqui, ó, cozinha com a área de serviço aqui, tá? E aqui eu tenho dois quartos, ó, em um banheiro social, nesse quadro aqui, ó. Top demais o projeto, tá? O modelo entre ele, ó, olha lá que joia. Bacana aí para você estar se inspirando aí, tá? Você que está querendo construir uma casinha pequena, uma casinha bacana, então está aí. Uma ideia legal aqui, a lavanderia, bem do ladinho da cozinha, tá? Olha que show. O modelo de casa que você pode estar fazendo com seus 12 metros de fundo, 7 metros e meio de largura, 8 metros, tá? Você vê que ela tem dois quartinhos aqui nessa lateral. Quarto não, esses quartos são praticamente quarto de 2,80 por 4, por 3,80. Então, os quartos são um tamanho legal, tá? Aliás, eu estou falando aqui de casa pequena, tá? Modelinho show, para você pegar aquela visão, né? Quem sabe você está querendo construir. Então, aqui, uma ideia top, tá? Aqui uma sala grande, ó. Você vê que uma sala que, além da sala de TV, você pode botar a mesa de jantar aqui também, tá? Tá bem legal o projeto, tá? Se eu fosse você, né? Que está procurando pela internet aí uma ideia, caiu no vídeo certo, tá? Vai lá e deixa aquele comentário bacana para valorizar aí o nosso trabalho aqui do outro lado, tá bom? Então, vamos trazer mais vídeos legal aí para você, né? Que está querendo, né? Já construir a sua nova morada. Você que está pretendendo casar, né? Em casa que é casa. Então, já está aí procurando, junto com a futura esposa, uma ideia para construir. Beleza? Modelo bacana aí. Dei presente para vocês aí. Eu vou ali tomar aquele suco. Volto já já no próximo vídeo, trazendo mais 3D bacana para você. Um abraço e até lá. Tchau! Tchau! Tchau!